N.V. Semi-joias de luxo, Elisarbe Calegari, consultora de imagem, marcando presença aqui no Feminíssima. E hoje as meninas trouxeram opções para as festas de final de ano, seja um réveillon, uma formatura. Arrasou, né, Neide? Arrasou. Aliás, sempre arrasa, né, Neide? Muito obrigada. A N.V. é sinônimo de sofisticação, elegância, bom gosto e qualidade, não é? Exato. A gente prima por trazer peças exclusivas, pela qualidade e para deixar a pessoa muito empoderada, muito maravilhosa, se sentindo num alto astral. Não, e o que é bacana também é que é sinônimo de conforto, porque as peças da N.V. são leves, não é? Tu procura, assim, é proposital isso, não é, Neide? Procurar peças leves, que a pessoa não sinta aquele desconforto na hora de colocar um brinco maior, não é? Sim, porque brinco pesado, né, geralmente a orelha já tá um pouquinho rasgadinha, então se o brinco é pesado, a pessoa... Ao invés de enfeitar, arrasa com a gente, não é? E a gente trouxe, então, a Lizarbe hoje como nossa modelo, né, usando uma produção toda em prata, com nano zircônias, banho de ródio branco. Então, ela tem um anel todo cravejado com zircônias e uma zircônia em formato de coração. Um outro anel para enfeitar este dedo. Aqui temos este anel maravilhoso. Esse anel gigante aqui tá maravilhoso, não é? Exatamente, olha o que é isso. Ele sozinho já faria... Não precisava mais nada, só ele. Temos esse outro aqui, que é uma réplica, não é? Depois temos o corda de violão, que pode ser usado. Essa aqui é uma peça mais grossa, pode ser usada tanto aqui no colo ou como pulseira. Ou até tornozeleira também. Isso, ou como tornozeleira. Aqui temos esse colar Riviera, maravilhoso, todo em formato de coração, banhado em prata, banhado de ródio. Temos as duas argolas, a maior e a menor, o tamanho médio. Eu amei essa composição. Achou? Ficou lindo, né? Pra quem gosta, daria até pra complementar com os piercings, não é? Também, exatamente. Que a INV tem também, não é? Temos, temos piercing. Não, lindo. Ela está pronta pra uma festa de final de ano, né? Com o seu macacão, tranquila. E o teu, Neide? Eu adoro esse teu colar. Eu achei lindo. Esse colar, ele é maravilhoso. Ó, ele pode ser usado como pulseira, um pulso, ok? É só fechar. E pode ser usado como gargantilha. Eu coloquei junto com essa Riviera toda colorida. Que ficou um chão. Ficou lindo. E as pulseiras, né? Combinando, mais larga, mais bracelete. E também tenho a tornozeleira. Aí tu usaste duas, não é? E usei uma de pérolazinha. Quem quer adquirir uma peça da INV? Como faz? É só entrar no meu Instagram, entrar no direct. É, MV Semi Joias Finas. Ou ligar pro meu WhatsApp. 519-9118-6898. Que tu vai até a pessoa. Vou até a pessoa. Então, deixa os produtos pra ela ver. Faça um vídeo mostrando as peças. O que ela mais gosta. Lizarbe, e pra contratar o seu serviço. Seja empresa ou a pessoa física. Como faz? Tem o Instagram, né? Lizarbe.calegari. E o celular 519-9982-0096. O e-mail é o lizarbez.hotmail.com Tá, e tu faz também orientação pra empresas, não é? Orientação pra empresas. Eu dou palestras em relação à imagem, né? Claro. Então, tem os pilares da imagem. Eu dou palestras, workshop. Também dress code de empresas, uniforme. Então, além da aparência, tem a comunicação. Presença digital. Tudo isso, né? Então tá, Gurias. Super obrigada por hoje. É claro que tem NV aqui no programa.